E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Estamos aqui chegando em Frederico Westphalen A entrada para o centro pelo jeito é aqui Mas acho que a gente vai no outro lado da cidade Talvez dá para ver alguma coisa da cidade Se der a gente filma, se não der vocês não vão ver nada Essa aqui é a BR386 Está bem ruimzinho, bem ruimzinho O asfalto está feio mesmo Está muito feio Vamos descarregar aqui E amanhã em Juiz E Juiz amanhã Hoje é dia 17 de 2 de 2020 Vamos ver o que acontece aqui Pelo GPS é facinho de chegar São duas ruas só Entrou numa Saiu noutra e acabou-se Chegou no cliente O GPS é facinho Agora vamos ver que tipo de rua que é Que é uma rua que é uma subida sem fim Uma descida sem limites Vamos ver Mas esperamos que dê tudo certo Agora são 13 horas e 7 minutos Hora do almoço Vou primeiro fazer essa entrega e depois almoçar Aí já chega ali Já é o primeiro para depois do almoço Aí de certo o pessoal Chega uma e meia do almoço 13 e 30 Os custos Aqui já entra as direitas Não, lá na frente 13 e 7 O pessoal já está indo O pessoal já está indo trabalhar O pai da bicicleta aí de certo Já está indo trabalhar Esse cara do caminhão da frente aí Ele saiu do posto Cortou a frente de um carro Está bem Está na pressa mesmo Está na pressa do baralho Vamos entrando aí na cidade, né? FFG Distribuidora Número 813 Fere à direita na rua Carlos Gomes E depois seu destino estará à esquerda Chegamos, mano Não foi tão difícil não, hein Estacionar aqui tem uma árvore ali Tem que deixar um pouquinho na Acho que eu vou fazer a volta Conforme for entrar de ré aqui 813 é aqui Está tudo fechado De certo o povo está almoçando, né? Vou fazer a volta na outra Que essa daqui parece bem movimentada Sempre é mais fácil você voltar de ré, né? Numa descida daquela Do que você tentar entrar Será que a cidade é cheia de ruas assim? Ruas largas? Mas tem uma padaria bem na frente Depois se a padaria estiver aberta Eu já tomo um cafezinho ali, né? Aqui eu tenho a preferência Vou deixar aqui, ó Ó, o touco aqui, ó Eu já tomo um cafezinho ali, né? Eu já tomo um cafezinho ali, né? Eu já tomo um cafezinho ali, né? Eu já tomo um cafezinho ali, né?